Vamos fazer agora um músico Coringa Dida O nome da música se chama Vamos esquecer A música se chama Coringa 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 E se me baixou, quem é ele, é o dedo amassado, 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 é a logia, sua mãe. Passando ferro quente, ferro desabou, cai em cima de dedo amassado, 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 agora, o pobre do coitado, o que ele tem, o dedo amassado. Amassado, 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 amassado. Vai embora Ei galera